Ela é boazinha, da Vivo Pode cochilar, que eu também vou cochilar Eu pago R$ 49,90 Mas aí eu tenho, assim, eu posso ligar Então, esse é um pacote que eu fiz, não é pacote, é fixa, né? O valor é fixo Ah, é, tem até bastante nega, porque eu sempre uso tudo Daí eles vão, vai acumulando, sabe? Pode cochilar, isso não Eu vou cochilar também Vou comer uma banana Quer uma banana? Tem bolachinha, quer essa pele? Quer, Renan? Ah, ela tá dormindo, então vamos dormir E a tia acordou, né? Todo mundo tá aqui Não tem? Não tem? Não tinha É, acho que é porque não tinha vacina, né? Hoje é só os motoristas O Matheus tomou lá, da Janssen Mas só foram 20 doses, né? Conseguiu, ó Tomou em Lidianópolis Lidianópolis 20 doses foi só para o Jardim Alegre E lá é por idade também É Aí eu queria ter tomado É igual a AstraZeneca Sabe por que, irmã? Diz que é essa da Janssen A Adélia falou que é uma mistura da AstraZeneca com a Pfizer Diz que a reação é pior Que ela falou Quem tomou a AstraZeneca, meu Deus Foi horrível A Maraíza não foi, né? E a mãe também tomou A Dona Dila deu reação A Maraíza Mas a Selma tomou da Pfizer Igual eu tomei Se da Pfizer era menos que da reação Vamos fazer uma rotatória Aqui a pessoa vem com outro rastro Acho que estava desbarrancando Pegamos a família do seguipário Agora vamos esperar um pouco Ah, é uma bombada E o que é esse que passa aqui? E o Chubagia? Não, é o Chubagia O Chubagia, lá do Lante, outra grossa Quer comer alguma coisinha, Renata? Tem bolachinha aqui Não 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 Tem bolachinha aqui Você tem, sim? Tem bolachinha aqui Tem bolachinha aqui Tem bolachinha aqui Tem bolachinha aqui Quando eu fico muito sentada Depois eu demoro E no banheiro Não parabéns Tem bolachinha aqui Tem bolachinha ali Por favor Tempo não, é só desse aqui Largo Corre por do leão Isso vai ficar tudo picadinho, se quiser, vai ficar uma beleza Nossa, vai ser bem rápido Tempo não é, vai ser bem rápido Temporou, né, para fazer isso 20 anos Tempo é pra fazer a primeira parte Tchau, tchau. 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 Eles compraram, fizeram pra casa, o sobrador, aí passou pra eles comprar, aí o filho dela, o marido era que tomou as coisas do pai, né, ali a loja, tudo, mas ele tem o salário, ele tem o empregado, sabe, o pai dele tratei com o custo de manhã, mas que ela não tava assim, você acha muito que eu tenho tudo? Meu marido, o Rafael, ele trabalha igual os outros, ele tem o salário pico, só tem o pai dele, ele só vai herdar a hora que o pai dele morrer, né, ele vai ver as coisas, né, Deus me guarda um sobrinho, um homem, aí eu vou ver as coisas, né, ele me herda, né, ele tem o empregado, né, mas assim, o marido deu pra ele, nossa, você nem precisa trabalhar, não vai ter, né, você acha que o Rafael me dá tudo? Ele paga a escola, a escola nas crianças, tudo, compra as coisas, mas as minhas coisas eu tenho que trabalhar e comprar, porque as coisas é do meu sogro, não, nossa, o meu sogro é vinho, não vem. Já chega na polícia, né, isso já é a polícia, né? Se você for, só eu posso Você está acertando isso? Não, porque eu estou lembrando o ônibus de uma região que vai estão ali E aqui é a polícia do que entra pra reserva Acabou aquele trevo ali da que entra pra reserva ali, tava bem adiantado Aqui já colocaram Espera até o final do ano, é externo São obrigada a terminar O pedágio tá no mesmo valor Baixou alguma coisa? Não, a posse de concessão vai aumentar as praças Esse é o ratinho É, 30 anos na concessão Eu espero que esse homem não ganhe Pegou as bobas, papai Ah, mas ele tá bem queimado, né? Ele se alinhou com o governo federal O cara não fez nada Nós não sentou Antes de ganhar a eleição Conversou com o sindicato Que ia pagar nossos atrasados A data base Foi pior, Ricardo Ele congelou 1% Que ele ia dar pra nós Isso é muito cara de pau, né? 1% e não congelar E tudo, tudo no país Subiu, né? Não fala de subir Eu falei que tu tava até com a Maraís Mas ele parece assim Ele fazia parte do mesmo governo do Beto Riche Como é que ia ser diferente? Comentei pro Sor Da nossa Esgotou nele, Ricardo Igual aquelas vezes, né? Nossa categoria é muito sumida, né? A gente já tava num governo todo Requeano, né? A gente fez tanta coisa pra educação E era a Gleice, né? Aquela vez, né? Que entrou Os próprios professores, né? Que pegaram e elegeram o Beto Riche Sofreram, né? Sofreram, né? Lembrou a sorte de sair o candidato do lado dele Você já foi por aqui, Simone? Por reserva? Já Tem uns lugares bonitos Umas paisagens bonitas Umas paisagens bonitas Só com criança Isso, é Só que o ruim é ali, Simone É que não tem acostamento, né? É Precisa parar com as crianças, né? Alguma emergência O Samuel só ia por ali Você lembra? Uma vez Que foi pro norte Foi eu, você, a Geovano, o Gabriel Tudo que tem na selva Foi em seis no carro, né? Lembra? Alguém tem isso? Sim, o Gabriel era pequenininho, ó Foi eu morava com você Foi eu, você, a Selva, a Geovana, o Gabriel e o Samuel É Naquela época É que eles A Geovana era bebê Foi no costo, né? Não precisava cadeirinha Essas coisas, né? Não era um uso obrigatório Não O Gabriel e o Samuel trouxe um monte de abóbora Nossa, nós veio pesado, né? Nossa, ele trazia, né? Nossa, ele trazia, né? Nós já estávamos Então, vamos lá